Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu assim sem você Por que é que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim? Eu te quero a todo instante, nem mil alto-falantes vão poder falar por mim Amor sem benjinho, bochecha sem Claudinho, sou eu assim sem você Circo sem palhaço, namoro sem amasso, sou eu assim sem você Tô louca pra te ver chegar, tô louca pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração Eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Por quê? Neném sem chupeta, Romeu sem Julieta, sou eu assim sem você Carro sem estrada, queijo sem goiabada, sou eu assim sem você Por que é que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim? Eu te quero a todo instante, nem mil alto-falantes vão poder falar por mim Eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito Não é maior que o meu amor, nem mais bonito Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça a nenhum segundo Que eu tenho o amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar E o infinito E o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito Nunca se esqueça a nenhum segundo Que eu tenho o infinito Que eu tenho o amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Mas como é grande o meu amor por você Eu tenho o 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 amor por você Legenda Adriana Zanotto